Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holística homeopata. Estou aqui hoje para tirar uma mensagem do baralho dos orixás. Normalmente eu faço atendimento com baralho cigano, Lenormand. A consulta dura em torno de uma hora, eu faço a primeira abertura onde eu falo um pouquinho de cada área da vida da pessoa. Depois eu faço uma segunda abertura onde eu falo, tenho uma leitura mais ampla. E quando eu termino eu finalizo com baralho dos orixás, que é uma mensagem que eu pego de um livro. O baralho dos orixás são esses aqui, tá vendo? E hoje eu vou tirar uma mensagem para vocês. Eu vou tirar três cartinhas e vocês escolham uma delas para ver qual é a mensagem que sai. Enquanto eu estou tirando, vocês podem ir compartilhando, se inscrevendo no canal, dando seu like, tá bom? Vamos lá. A primeira carta, a segunda e a terceira. Mentalizem aí uma mensagem de algum orixá. Carta número 1, número 2 e número 3. Eu já vou tirar a primeira carta, que é Nanã. Então deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Nanã é uma orixá anciã, a dona do barro com a qual os seres humanos foram feitos. Ela representa a sabedoria da idade e a experiência da vida. Por isso, era uma boa conselheira. A primeira mensagem da sua carta é, visite seus avós ou ouvir o conselho de uma pessoa idosa, que pode lhe ajudar neste momento. Aquilo que preparamos para a velhice está regido por Nanã. Portanto, pense agora em assuntos como herança, aposentadoria e imóveis, deixando tudo bem organizado. Se for muito jovem e acha que não precisa pensar ainda nessas coisas, a carta mostra que vai viver bastante, mas quanto antes preparar sua velhice, melhor. Bom, a segunda carta é essa aqui, Logum Edé, que já saiu outras vezes. Logum Edé é um orixá muito alegre e sociável. Tudo nele é mais leve e está representado pelo cavalo marinho, um animal encantado. Filho de Oxóssi Oxum, um caçador sobre as águas e uma rainha nas matas. A dualidade, portanto, é uma de suas características. Ele rege as amizades, as festas e o lado menos árduo da vida. Se você tirou a carta de Logum Edé, este é um bom momento para se divertir e buscar companhia dos amigos. Mas evite escândalo, exposição da sua vida pessoal e gastos exagerados. E a terceira cartinha é Oxóssi, que é essa aqui. Vamos ver o que ele fala. Oxóssi é um guerreiro inteligente que não usa força bruta. Ele prefere o diálogo para vencer os obstáculos. Este guerreiro, quando jovem, tinha apenas uma flecha para derrotar o pássaro do medo, que ameaçava destruir a sua aldeia. Ele acertou na ave com sua única flecha e acabou por matá-la. Por isso, se diz que Oxóssi faz muito com poucos recursos e que só age quando tem certeza. Ele adora o verde das matas e precisa ser livre para expressar as suas qualidades. Se você tirou a carta de Oxóssi, a mensagem dele é a respeito do uso correto da liberdade e do livre-arbítrio. É um momento importante para avaliar as suas necessidades e comunicar as suas decisões, sempre procurando ver os dois lados de qualquer questão. Não deixe que o medo e a timidez impeçam os seus passos. Oxóssi representa os irmãos e as irmãs. Portanto, talvez seja bom se aproximar de um deles neste momento. Bom, então fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Gostando do vídeo.